E aí, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal do Ingrace na Arte. No vídeo de hoje o assunto é dança. Depois de um ano sem muita programação cultural, em decorrência da pandemia do coronavírus, que fez com que muitos espaços culturais fossem fechados, as principais companhias de dança do país voltam a ensaiar e a preparar novas coreografias. Uma delas é o Grupo Corpo, de Minas Gerais, que em 2020 celebrou 45 anos de existência. E quem dá uma olhada no Instagram do grupo já pode perceber uma movimentação dos bailarinos que, sob o olhar atento do coreógrafo Rodrigo Pederneiras, estão preparando uma nova coreografia. Embora não tenham se apresentado ao longo da pandemia em 2020, os bailarinos do Grupo Corpo, no entanto, não ficaram parados. E o melhor, eles fizeram com que vários fãs dançassem junto com eles, uma vez que, ao longo de vários meses de 2020, eles prepararam workshops virtuais, permitindo que qualquer pessoa, mesmo sem muito jeito pela dança, pudessem dançar alguns trechos de coreografias clássicas do Grupo Corpo, como, por exemplo, o Benguelê, Onkoto e Parabelo. Esses workshops virtuais e gratuitos chegaram a reunir cerca de 6 mil pessoas, incluindo eu, que tentou ali dançar um pouco de Onkoto. E, por conta do sucesso todo dos workshops virtuais, o Grupo Corpo acabou realizando um workshop, este mais denso, mais detalhado, e também pago, que, embora eu não tenha participado, deve ter sido um sucesso. E quem já tem data para voltar a se apresentar no palco, para um público presente, é o Balé da Cidade de São Paulo, que, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, vai apresentar duas coreografias no Teatro Municipal. Elas são as inéditas A Casa, criada pela Marisa Bukoff, que, se eu não me engano, faz parte do Balé da Cidade de São Paulo, e Trânsito, Glébio Oliveira. O Balé da Cidade de São Paulo não tem um perfil próprio no Instagram, mas, por meio dos perfis dos bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo, já é possível saber um pouco como vai ser essa coreografia, e vale a pena acompanhar, se você descobrir, né, quem são esses bailarinos do Balé da Cidade, que está sendo muito bacana esse processo todo. E, em 2020, o Balé da Cidade de São Paulo não se apresentou no Teatro Municipal. Acho que até março eles não fizeram nenhuma apresentação por lá, e depois disso o Teatro Municipal cancelou toda a sua programação por conta da pandemia do coronavírus. Então, por conta disso, cada um dos bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo acabou fazendo alguns projetos pessoais, enfim, também descansando, ou continuando, né, a praticar sua dança dentro de casa. E alguns outros fizeram parte de alguns projetos muito bacanas, como, por exemplo, o projeto Dançando Palavras, por meio do qual eles dançavam poesias de três escritores brasileiros. Esses vídeos estão, inclusive, disponíveis no YouTube. Quem também está ensaiando uma nova coreografia é a São Paulo Companhia de Dança. Segundo uma postagem verificada no Instagram do grupo, o responsável por esse trabalho será o paulista Antônio Gomes. No entanto, diferentemente do Balé da Cidade de São Paulo e do Grupo Corpo, a São Paulo Companhia de Dança conseguiu, de alguma maneira, manter as suas atividades em 2020. Inclusive, eles conseguiram apresentar novas coreografias e também se apresentar em um teatro convencional. Em setembro, por exemplo, para uma plateia vazia do Teatro Sérgio Cardoso, o sede da São Paulo Companhia de Dança, o grupo apresentou a sua versão da coreografia Só Tinha de Ser Com Você, criada originalmente para a Quasar Companhia de Dança de Goiânia. O coreógrafo foi o mesmo, o Henrique Rodovalho. No entanto, para fazer essa apresentação, por conta da necessidade do distanciamento social, o Henrique Rodovalho precisou fazer uma série de ajustes nessa coreografia para a São Paulo Companhia de Dança, que pôde ser vista virtualmente, uma vez que a São Paulo apresentou esse espetáculo para uma plateia virtual, reunindo cerca de 1.200 pessoas. Dois meses depois, a São Paulo Companhia de Dança conseguiu apresentar este número para um teatro convencional, o Teatro Alfa, para uma plateia presente. Eu estive por lá, o espetáculo é magnífico, tem como trilha sonora as músicas do álbum Elis e Tom, vale muito a pena assistir. Eu espero que a São Paulo Companhia de Dança volte a apresentar esse espetáculo agora, em 2021. E na mesma noite em que foi apresentada Só Tinha de Ser Com Você, a São Paulo Companhia de Dança apresentou a coreografia Respiro da coreógrafa Cassi Abrantes, de quem eu sou bastante fã. E muito interessante nessa coreografia é que a Cassi se valeu da experiência dos bailarinos com a pandemia do coronavírus. E por essa razão, ela inseriu, por exemplo, movimentos do Tai Chi Chuan, e também colocou ali no espetáculo a ideia de que as pessoas quererem se abraçar bastante, da saudade de abraçar, da saudade de sair para dançar também. E a Cassi Abrantes é uma coreógrafa que gosta de bastante gente no palco. Mas, né, por conta da pandemia, da necessidade do estançamento social, ela não conseguiu fazer isso. Ela colocou apenas oito bailarinos no palco, mas graças à iluminação do Gabriel Pederneira, seu parceiro de longa data, ela conseguiu criar um efeito muito bacana nessa coreografia, então parecia que no palco tinha bastante gente. E por fim, em dezembro, no Teatro São Pedro, a São Paulo Companhia de Dança, junto com a Orquestra do Teatro São Pedro, apresentou três coreografias, incluindo a belíssima Rococo Variations, do americano Stephen Stoffshire. Espero ter falado o nome dele corretamente. Detalhe, por conta da pandemia do coronavírus, o Stephen criou essa coreografia virtualmente. Ele estava lá na Holanda, onde ele mora, se eu não me engano, e por meio de vídeos começou a criar a coreografia junto com os bailarinos que estavam aqui em São Paulo. Bom, eu fico por aqui, lembrando que no Instagram do Ingresso na Arte, diariamente eu posto notícias do Universo Cultural. E eu volto aqui em breve com um vídeo novo também. Até a próxima. Tchau, tchau.